Qual jogador é o teu sósia? Cara, não é jogador, mas o pessoal fala muito que eu pareço com o Dorival Júnior. Não parece? Tira o óculos. Tira o óculos. Parece muito. Parece ou não parece o Dorival Jovem? O pessoal fala, mas eu não concordo tanto. É com o Valverde do Real Madrid, uruguaio. Pô, parece, mano. Parece, 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 parece. Mano, já me falaram que eu pareço o Di Maria, mas não dá. O Di Maria é muito feio, velho. Já me falaram que eu pareço o Pedri também. Aí eu acho melhor. Pedri eu acho melhor, mas também não sei. Belly Gol, pô. Belly Gol? Belly Gol. Parece o Belly, né, mano? Não, mano, a rapaziada fala muito que eu pareço um pouco com o Foden. O Foden? É, o Foden do Manchester City. Eu não acho muito, não, mas foi o que mais me falaram, assim. Acho que nenhum, mas já falaram que eu pareço o Kai Harbert. Mano, você parece o Balean, tá ligado? Não. Vai entrar foto do Balean, não parece, Balean? Vai entrar foto do Balean. Mano, eu acho que o Yuri Alberto, é que agora eu tô com o cabelo curtinho, né? Não tinha o cabelo... Parecia um pouco, não parecia? Jogar, é de Militão. Bravo. Testinha. Mas daí... Pô, Rafael Toloi jogando a Eurocarga. Caramba, ele me manda, mano. Mano, os caras falavam que eu parecia o Piqueires, que deu errado. Mano, você parece mais o Brownie, tá ligado? O Brownie? O Brownie. O influenciador? Quando eu entrei na faculdade, o pessoal me chamava de João Félix, mano. João Félix? Tinha cabelo tigela, tá ligado? Rapaziada aí fala que eu pareço o Bidu, mano. Assim, não sei se isso é bom ou se isso é ruim e tal, mas tamo junto, Bidu. Muita gente fala que eu pareço com o Mbappé. Mbappé? Dá uma lembradinha, tipo... É o Bruno Rodrigues, né? Não tem jeito. Toda a sorte do mundo aí pro Bruno Rodrigues. Um dia a gente vai se conhecer, mano. É nóis. Ó, no grupo que a gente tá, eu vejo que aparece o Wesley Patati. É, pois é. Ao meu ver, não tem nada a ver, mas já que falam, pode colocar. Eu não acho, mas... Eu também não acho que parece muito, não. Obrigado. Acho que é idêntico. Cara, acho que Ibrahimovic, velho. O Ibra. Zlatan. Eu acho que mais por causa do Coq, né? O que eu acho parecido, o Nicolopes. Nicolopes. É o que joga no Tigres e tudo mais, né? O Sobis, velho. O Sobis é um pouquinho menos bonito que nem eu, né? Eu acho que o Falcão, né? Porque ele era mais novo quando ele não... O Falcão. Falcão, do Inter. É, porque ele era mais novo quando ele ainda tinha cabelo.